Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, música, espanhol e jogador de RPG há mais de 20 anos e vamos de vídeo novo, como vocês podem ver aí no título, é mais um vídeo da série Revisitando, dessa vez revisitando o Mephe, que é o pai de todos os RPG solos, ele que começou essa onda moderna de RPG solo, tudo que veio depois de Mizu a Iron Storm, é baseado nele, e eu espero conseguir, porque essa já é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo, tem um menininho desse tamanho aqui no condomínio, que toda vez que eu estou gravando ele passa com o celular tocando funk muito alto, se fosse rock and roll ainda, mas é funk, então não dá para deixar vazar isso, mas vamos lá, vamos tentar. Antes de falar então do vídeo em si, alguns recaditos. Bom galera, de novidade no RPG solo, eu acho que a novidade é a falta de novidade lá fora, não aqui dentro, aqui a nossa produção continua. Mas lá fora, todas as comunidades de RPG solo deram uma caída, talvez a do Iron Storm ainda continua bem ativa, mas depois que o Google Plus realmente anunciou que ia parar as atividades daqui a alguns meses, a principal comunidade de RPG solo, que é Long Wolf, diminuiu muito, está muito parado, a galera debandou mesmo, e então a produção mesmo de material, talvez a galera esteja produzindo, mas não publicando. Eu acompanho muitos blogs e tudo mais, e realmente diminuiu bastante, então gente, a gente vai ter que manter a chama acesa aí, até a galera achar um caminho. O pessoal está migrando para o MiWi, que é uma rede social, alá Facebook, e está começando a se formar algumas comunidades nisso, então eu acho que vai ser o novo endereço da galera do RPG solo lá fora. Aqui a gente continua a toda, muita gente produzindo jogos, a galera traduzindo, o Gustavo traduziu mais um suplemento, mais uma parte de um suplemento do Forgans Darkness, o Thiago está produzindo os jogos dele, lançou um de zumbis, daquele sistema dele de Life Simulation. Eu publiquei hoje um suplemento para Quill, no mundo de Harry Potter, que é de Natal, são três cenários diferentes, todos se passando nos três primeiros livros do Harry Potter, que eu amo de paixão. Eu sei que não caiu muito nas graças do RPG, né, dos RPGistas do universo do Harry Potter, mas eu particularmente amo mesmo, e fiz esse suplemento. No blog, galera, no começo do mês eu publiquei uma entrevista com o Scott Malthouse, que é o autor do Quill, está bem legal, ele foi super atencioso. E é isso, galera, então vamos para o vídeo. Bom, então, gente, eu vou falar sobre o Mythic, Mythic Game Master Emulator. Então eu estou aqui e vou falar sobre esses três livros, né, o primeiro, que é esse de... que não é o primeiro, na verdade, mas tem só o sistema de simulação de mestre, que é esse de capa azul. Já vou falar porque ele não é o primeiro, para quem não se lembra. Depois teve o Mythic Variations, e por último tivemos o Mythic Variations 2. Então, esses são os livros do Mythic. Antes de falar do conteúdo em si, eu tenho que falar de uma gafe que eu dei, porque quem criou o Mythic foi uma mulher, foi uma moça, e eu não sabia. E eu entrevistei ela, e quando eu publiquei a entrevista, eu coloquei assim o título, é... Tana Pigiano, o homem por trás do Mythic. E alguns dias depois eu recebi uma mensagem dela, assim, toda polida, toda cheia de educação e tal, falando, gostei muito, tal, 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 e no final ela falou, cara, mas acontece que eu sou uma menina. E eu falei, nossa senhora, que erro grosseiro, definitivamente eu não fiz jornalismo. E aí eu corrigi lá na entrevista tudo, mas foi engraçado. Porque na minha cabeça eu vi a Tana, né, os primeiros livros foram lançados sob o título de Tom Pigiano, e pra mim era um homem, com certeza, por causa do nome. Mas foi legal descobrir que foi uma moça que fez isso, bem bacana. Então, gente, vou falar um por um. O que é o Mythic? O Mythic foi o primeiro sistema estruturado de tentar... De tentar não, conseguiu muito, né, muito satisfatoriamente, criar um jeito de jogar qualquer outro sistema de RPG, da forma tradicional, sozinho. Então, até chegar ao Mythic, os sistemas solos, ou eles eram mais puxados pro Dungeon Crawl, exploração de masmorra com tabelas de encontros e tudo mais, tipo o que o Gary Geist inventou, tipo o Fortaleza de Bertholock, ou eles eram mais voltados pra variações do Choose Your Own Adventure, que seriam esses livros de jogos estilos aventuras fantásticas, que as aventuras solo de D&D, elas eram desse jeito, aquele RPG antigo, Tunnels and Trolls, investia nisso, o... qual que é o outro que investia bastante nisso? Sem ser o D&D, Tunnels and Trolls, o Fantasy Trick, que é o pai do GURPS, investia em variações disso. Tudo muito legal, Dungeon Crawl adora, meu sistema, meu gênero favorito dentro dos RPG, livros, jogos, jogo até hoje, tô sempre lendo as aventuras fantásticas, mas a Tana Pigion, ela quebrou isso ao criar uma inteligência artificial que simulasse o mestre. E esse não é o primeiro livro, primeiro ela lançou um de capa vermelha, que eu não tenho impresso, que ele tem a parte de simulação de mestre, e mais o sistema próprio, que eu acho sensacional, mas a própria autora reconheceu que o sistema próprio não caiu nas graças da galera, de maneira geral o pessoal não gostou, o pessoal curtiu muito toda a parte de simulação de mestre. Então ela lançou, isso foi em 2004 que ela lançou o sistema original, em 2006, três anos depois, ela lançou só a versão com o sistema de simulação de mestre, que é esse daqui, de capa azul, que é o Game Master Emulator Create Dynamic Roleplay Adventures Without Preparation, que é um, é, crie aventuras dinâmicas sem preparação, igual que foi a grande sacada, foi permitir vários tipos de jogos. Então você pode jogar isso daqui no sistema tradicional com o mestre e os jogadores, com a diferença de que o mestre realmente não precisa preparar nada, e quando eu digo nada, é nada mesmo, talvez a cena inicial e um ou outro NPC que ele queira introduzir. E fora isso, ele lança a possibilidade do jogo cooperativo, que é quando todos os jogadores criam a história junto, ou seja, ou não tem mestre, ou você pode considerar que todo mundo é o mestre. E, o mais inovador de todos, que você pode jogar sozinho, só você, sem o mestre. E, vou falar um pouquinho de quais são as dinâmicas por trás disso. São duas dinâmicas principais. A primeira é isso aqui, que é a Fate Chart. Ok? E a Fate Chart é o coração do Mythic. É o que estruturou tudo o que acontece no jogo é a Fate Start. E essa daqui é a minha inteligência artificial. Ela trabalha com valores, que são porcentagens, e com possibilidades. Qual a possibilidade de uma coisa acontecer? É muito provável? É pouco provável? Então, ele ensina um método para você calcular a probabilidade de cada situação, de cada evento. Você transforma isso em uma pergunta de sim e não, e ela vai te dar um valor de 0 a 100. Aí você joga um dado de 100, ou dois dados de 10. E, recentemente, eu aprendi a fazer rolagens de porcentagem usando o D20. E é muito legal, muito massa, qualquer jeito eu vou falar disso. E se o valor que você tirar for igual ou menor do que a possibilidade que você calculou, a probabilidade que você calculou, a resposta é sim. E se for maior, a resposta é não, com algumas variações. Por exemplo, se for muito, muito, muito menor, eu tenho um sim excepcional. E se for muito, muito, muito acima, eu tenho um não excepcional. Essa é a primeira mecânica que ela criou, que é fantástica isso daqui. Vai lá, lê a entrevista que eu fiz com ela. Ela disse que ela teve essa ideia na época que ela estava trabalhando com programação de computadores e lógica. E ela pensou, cara, como é que eu posso... Ela era jogadora de RPG e não tinha muita gente com quem jogar. E ela falou, cara, como é que eu posso usar esses princípios de lógica e inteligência artificial que eu estou usando na minha programação num sistema de caneta e papel de RPG. E foi aí que surgiu essa Fate Chart. E o outro fator, alta mecânica importante, que é o Chaos Factor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que está o Chaos Factor? Que é o fator de caos. Aqui, ó. Que é o Chaos Factor. O fator de caos, ele é uma mecânica que ela diz o quão fora de controle está a cena. Então aqui, nesse primeiro livro, ela é uma coisa que vai de... Geralmente de 3 até 10. Geralmente ela começa em 5. E quanto maior esse número, mais fora de controle, mais aleatório se torna a história. Com mais surpresas, mais elementos inesperados. Ou seja, maior o caos daquela cena. E quanto maior, você vai calculando cena a cena, ou aumentando isso, aumentando o caos da próxima cena, ou diminuindo. Como você faz isso? Cenas tranquilas diminuem o fator de caos. Cenas muito agitadas, inesperadas, aumentam o fator de caos. E o fator de caos, ele influencia diretamente na Fate Chart. Aqui se você pegar, ela tem. Dependendo do número do fator de caos, o resultado vai ser um ou outro. E basicamente isso, essas são as duas mecânicas principais do Mythic. Muito simples, mas não tinha nada nem ligeiramente parecido com isso. Pelo menos não divulgado. E fora isso, acho que a terceira grande mecânica do jogo é você ter Random Events. Que são eventos aleatórios. Ela criou uma mecânica que é, quando você vai fazer uma pergunta e jogar na tabela, na Fate Chart, e você tira números iguais, tipo 33, 44, 55, e esse número é menor do que o fator de caos, você tem um evento aleatório. Então tem uma tabela aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Que é essa daqui, que aí você joga pra ver qual evento, que tipo de evento acontece, quem que é o atingido, se é um evento com o personagem jogador, com algum NPC, com a história em si. Também precisamos dessa tabela aqui, que é essa tabela, ela diz qual parte da aventura vai ser afetada, se é o jogador, o NPC, se vai ser um evento positivo, negativo. Então essas três mecânicas são a cereja do bolo desse livro aqui. Então esse foi o primeiro de 2000, esse foi o segundo, desculpa, 2004 ela lançou o sistema completo. Aí ela tirou as regras, que o pessoal não gostou muito, mas eu recomendo você a conhecer, que é muito legal. E lançou esse daqui em 2006, ou seja, já vão fazer aí 12 anos que a gente tem o Mythic. Um ano depois, em 2007, ela lançou esse daqui, que é o Mythic Variations. Que tem muito conteúdo isso daqui, apesar de ser um livro fino, são só 44 páginas. Igual que é a principal mecânica disso daqui. É algumas regras pra aprofundar o sistema, sendo que a principal delas é o conceito de Questões Complexas, Complex Questions. Que aqui no Mythic, todas as questões, elas tem que ser feitas na forma de sim ou não. Ou seja, tem um orque atrás daquela árvore, a porta do castelo estava aberta. Eram todas perguntas que pudessem ser respondidas sim ou não. Esse daqui, em livro, ele traz esse conceito de questões complexas. Que é quando você faz uma pergunta que só sim e não não é o suficiente. Por exemplo, se eu perguntar, como é que se parece o guarda na frente dos muros do castelo? Não é uma pergunta pra ser respondida com sim ou não. Ou então, como é que aquele NPC está se sentindo agora que ele descobriu que a família dele foi sequestrada? Com certeza não dá pra responder essa pergunta como sim ou não. Então tem o conceito de perguntas complexas. Que usa as mesmas tabelas que a gente tinha no livro anterior. O que mais tem nesse livro que é bem útil? Além das perguntas complexas. Eu vou dar uma olhada aqui no índice. Primeiro, ele tem todo um capítulo de Game Mastering. Que é dicas pra quem está usando o Mythic num grupo tradicional. Ele dá umas dicas bem legais de como conduzir uma aventura. Depois ele tem um capítulo que eu recomendo que qualquer pessoa que joga qualquer sistema leia. Mesmo se não for solo. Que é o Adventure Outline. Que é como usar o Mythic pra criar uma aventura pronta. Que você já vai levar a aventura com as coisas já traçadas. Então ela criou um método que você usa o Mythic pra criar toda uma aventura. Pra depois jogar essa aventura com os seus jogadores. E é muito, muito massa. Outro conceito bacana que tem aqui no capítulo 4. Que é o Off Camera Stories. Que ela ensina métodos de você criar o background do teu personagem usando o Mythic. O que ele fez antes da aventura começar. E pra criar coisas que acontecem fora da aventura. Por exemplo, entre uma aventura e outra, o que uma personagem fez? Ou então, você volta pra uma cidade e a cidade tá destruída. Mas a última vez que você foi na aventura, tava tudo ok. Então, como determinar esse Off Camera? Esse Atrás das Câmeras? Muito legal. E tem o conceito de Mythic Themes. Que são temas. Ele ensina você a customizar a tabela. As tabelas que você usa. Pro tipo de história que você tá afim de fazer. Então ele criou essa tabela aqui. Esses são exemplos que você pode usar. Por exemplo, se é uma tabela de horror, você cria elementos voltados pro horror. Se é uma história de aventura, você cria coisas relacionadas à aventura. Mistério, coisas épicas, coisas mais sociais. Então é muito legal essa customização. É muito bom isso aqui, galera. Foi lançado em 2007. E o subtítulo é... Take Your Mythic Adventures in New Directions. Leve as suas aventuras com o Mythic para novas direções. Fantástico. E ficou. Isso foi em 2007. Dez anos depois, em 2017, ou seja, no ano passado. A Tana Pigian lançou esse aqui. Com essa capa fantástica. Ela adora essa capa, né? Com essa letra meio céltica. Que é o Mythic Variations 2. E aqui, a Tana deu um show de pessoa que não sossega e nem se acomoda. Porque esse Mythic Variations 2, muito mais do que trazer regras novas, ela é uma releitura do sistema inteiro. E muito mais do que isso, ela é praticamente um novo sistema. Tanto é que você não precisa... Se você conhece a proposta do Mythic, você não precisa nem ter os livros anteriores pra jogar. Só esse daqui te dá todos os elementos que você precisa. Qual que é o ponto aqui, ó? Tem um subtítulo, né? New Rules Variations to Power Your Mythic Adventures, né? Novas variações da regra, novas regras. É, para... Empoderar, para dar poder... Eu não sei como traduzir esse to Power nesse contexto. Mas empoderar seria o mesmo, né? O para tornar Mega Power as suas aventuras com o Mythic. Igual que é a proposta aqui, né? Então, ó. No primeiro, lá de 2006... Eu tô desconsiderando, do 2003, tá bom? Então, você tinha as perguntas da Fate Chart, sim ou não. E fora isso, você tinha como determinar os eventos aleatórios. No Mythic Variations, você, além desses dois tipos de perguntas e coisas que você determinava, você tinha as questões complexas. Aqui no Mythic, ela transforma tudo o que acontece no jogo em cinco tipos de checks diferentes. Cinco tipos de testes. Ou cinco tipos de perguntas. E fica muito específico. Então, agora você tem o Fate Check. Que é aquelas perguntas que eram respondidas com sim e não. Utilizando aquela tabela. Igual que é grande novidade, agora você não precisa mais da tabela. Ela substituiu a tabela e continua sendo a resposta de sim ou não. E você leva em conta a probabilidade, o fator de causa. É impressionante como ela converteu uma coisa em outra. E ficou totalmente diferente. Então, o Fate Check é para respostas de sim ou não. Fora isso, tem o Detail Check. Que é quando você quer detalhes sobre alguma coisa. Aqui seria algo parecido com aquelas questões complexas. Por exemplo, como é que é o Rei daquele reino específico. É um detalhe que você quer saber. E também, não utiliza tabelas esse Detail Check. Deixa eu ver aqui. Aliás, desculpa. Ele utiliza a tabela, mas ele utiliza uma tabela diferente. Esquece que eu falei que não utiliza. Eu estou pensando em outra coisa. Aqui, você só precisa dessa tabela aqui. Ah, mas eu vou ter que consultar. Não. Só essa tabela te dá tudo o que você precisa. Você vai usar tabelas de palavras se você quiser mais coisas além disso. Então, dá para você aprofundar o seu teste de detalhe. Que aí você vai usar... Outras tabelas aqui, ó. São tabelas adicionais. Mas essas aqui você usa se você quiser ou não. O terceiro tipo de check, de teste que eu tenho... É o Event Check. Que é um teste para ver eventos. Ou... Ela sugere que quando a história trava, você não sabe para onde ir. Faz um Event Check. Esse sim, ele é aquele teste, aquela rolagem para decidir eventos aleatórios. É o mesmo mecanismo com uma outra modificação. O quarto... Tipo de teste que eu tenho é muito legal. Que ele é o Behavior Check. Esse usa várias tabelas. É um teste de comportamento. Behavior significa comportamento. Para você determinar a ação de NPCs. Ele é só para determinar a ação de NPCs. Então, ele serve para tudo. Como é a profissão dele. Como é que ele é durante o dia a dia. Como é que o NPC está naquele momento. Dentro de um combate. Por exemplo, você pode rolar para determinar se o NPC vai continuar usando a mesma técnica. Ou se ele vai mudar de técnica. Ou se ele vai fugir. Se não vai. E é muito, muito complexo isso daqui. De todos os testes, é aquele mais complexo. Porque ele usa... Quer ver? Mais de uma tabela também. Ou será que não? Estou confundindo. Ele usa uma tabela de ação. Uma tabela de descriptors. E é muito bacana isso daqui. E por último. Tem um outro que é muito interessante. Que é o Statistic Check. Que é o teste de estatística. Ele é para determinar as características mecânicas mesmo. E o quão forte ou fraco é o NPC. Então, por exemplo. Apareceu... Você está lá explorando uma dança. Apareceu um dragão. Você não precisa ter esse dragão já pronto. Eu escolhi ele de uma lista. É assim. Você pode determinar os atributos do dragão. Em que ele é bom. Em que ele não é. Se ele é muito poderoso. Se ele é muito mais poderoso. Se ele é só um pouquinho mais poderoso do que os heróis. Então, tudo isso é o Statistic Check. Que é o quinto teste desse Mythic Variations. Então, galera. Esse Mythic, muito mais do que um suplemento. Ele é quase que um reboot do sistema. Embora ela seja bem clara em dizer que... Naquela entrevista, realmente... Essas regras são todas opcionais. Então, vamos supor. Dos cinco testes, você só gostou de um. Usa esse junto com o teu Mythic normal. Você só gostou do Statistic Check. Continua jogando normalmente e acrescenta o Statistic Check. Ela coloca todas as regras aqui como absolutamente opcionais. Inclusive, ela até fala que você pode usar o mesmo check para coisas diferentes. Por exemplo, se eu quero saber... Como que está um determinado NPC em um certo momento. Eu posso usar um Detail Check. Um teste de detalhes. Ou eu posso usar o Behavior Check. Que é um teste de comportamento. Ou eu posso usar o Fate Check. Que é o teste da... Que é o da Fate Chart. Perguntar ele se está triste. Sim? Não. Então, eu posso usar o teste... O mesmo teste... Para coisas diferentes. Ou... Eu posso usar testes diferentes para a mesma coisa. E... E agora é só falar um pouquinho, galera. Da parte da escrita. Tá bom? Porque merece muito detalhe. Deixa eu pegar aqui, galera. Esse primeiro... É... Aqui. O que é legal nesse livro? Diferente do anterior. O anterior, ele tem uma diagramação muito poluída. Ele tem umas ilustrações coloridas que... Até são legais, mas que realmente não combinam com o jogo. Esse daqui, galera... Ele tem ilustrações mais legais. As ilustrações são muito boas. E a diagramação desse livro é muito bonita. É muito legal. É muito gostoso de ler esse livro. E a escrita da Tana, assim... É absurdo como ela consegue escrever de uma forma interessante. Realmente, assim... Ela é uma excelente escritora. Ela contou para mim que ela escreve contos. E ela gosta de escrever poemas. Tana, eu gostaria muito de ver o que você escreve. Porque é julgável que você escreve nos seus livros de RPG. Você é uma escritora sensacional, assim. E outra coisa que esses livros são muito bons. Exemplo. Ela tem exemplo de tudo. Seria um gameplay escrito. Então, por exemplo... Ela tem exemplo de como usar o Fate Chart. Ela dá um exemplo grande. Aí, na parte do fator de caos. Ela dá um exemplo grande. Na parte de como interpretar a resposta. Ela dá um exemplo grande. Aqui, nesse daqui, também é cheio de exemplos. Muitos exemplos escritos. Que ela fala passo a passo, como se ela estivesse jogando. E anotando tudo o que está acontecendo. Tanto no jogo, na história, quanto na mecânica. E o que mais tem exemplos é o Mythic Variation 2. Porque ao final de cada apresentação, de cada teste, tem um exemplo daquele teste específico. E no final tem o Big Check Example. Que é um exemplo de quase seis páginas de uma aventura. Com todos os testes sendo realizados em um ou outro momento. E depois de dez anos, a Tana conseguiu aprimorar ainda mais essa parte da escrita. Porque ela cria uma escrita muito envolvente. E é muito legal. Porque o tempo todo ela fala. Galera, eu sei que o RPG Sol não é para todo mundo. E ela fala muito. Então, dá uma chance. Talvez não seja a sua praia. Não tem problema nenhum para isso. Tá bom? Mas dá uma chance. Ela foca muito nisso. Em vez de recusar isso. Tenta fazer isso. Você pode ter algumas boas surpresas. Ou você pode pegar uma técnica ou outra daqui. E usar na sua mesa tradicional. Então, ela escreve com bastante humildade. E é bem legal. Pelo que ela fez. Porque ela instituiu uma nova forma de se jogar RPG. E manter essa humildade e tudo mais. É muito legal. Muito bacana. Então, se... E aí você pergunta. Ai, Tarcísio. Mas quando eu pedi para você me indicar um RPG solo. Você não me indicou um MIFIC. Não, galera. Eu não indico o MIFIC no começo por dois motivos. Primeiro. A gente ainda não tem nenhuma tradução. Realmente. Apropriada do MIFIC. Para o português. Tem algumas pessoas que traduziram usando o Google Tradutor. É super válido. Super recomendo, galera. Mas. Para o cara que já sabe jogar RPG solo. Para o cara que já conhece as técnicas. Ou uma ou outra técnica. Para quem já assistiu todos os centros. Lá vai ter a setada de vídeos no nosso canal. Ele vai saber se virar. Mas para quem está chegando agora. Essas traduções vão muito mais confundir do que ajudar. Vai por mim. Então, eu sugiro que você comece com o Dungeon Crawler. Tipo. Aliás. Melhor. Se puder começar com os livros e jogos da Aventuras Fantásticas. É a introdução perfeita. Então, pega lá. O Feiticeiro da Montanha de Fogo. A Cidadela do Caos. Depois vai para o Dungeon Crawler. Pega o Fortaleza do Bribolock. Pega o Forgans Darkness. Tem uma tradução bacana. Do Frank. O Gustavo está traduzindo algumas coisas. E vai por esse lado. O Three Dice Dungeon. Que tem traduzido. Tem suplementos e tudo mais. Depois que você já está com essa bagagem. Vai para o Mythic. Tá bom? Aí pode pegar, de repente, essa versão do Google Tradutor. Eu sou professor de inglês. Eu não tenho raiva nenhuma do Google Tradutor. Na verdade, eu uso bastante para fazer minhas traduções. Eu não teria tempo de traduzir palavra por palavra tudo. Não teria tempo. Jamais. Eu não ia traduzir meio livro de nada se eu fizer isso. Então, eu sou super a favor. E depois, vai praticando esse inglês aí. Vai treinando para você ler isso no original. Porque é de um valor inestimável isso daqui. Não só enquanto RPG solo. Mas enquanto RPG mesmo. E enquanto escrita. Tipo, é absurdo. Tem livro de RPG que é muito bom. E é um porre de ler. Tem livro que são excelentes. Mas é um porre. Então, aqui está um exemplo de como escrever um livro de RPG. Que vai prender a atenção. Como se você estivesse lendo um livro de literatura. Então, é isso, people. Esse foi o Revisitando o Mythic Game Master Emulator.